Mãe, aleluia, irmão, não cese na glória, aleluia, eu ainda tô crendo na tua vitória, aleluia, se você ainda não cese, tô crendo na tua vitória, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém, fico feliz de estarmos aqui pela primeira vez, neste ministério, nesta congregação, traga um abraço do povo de Jair Velho, poder rever o irmão Luizinho, que Deus abençoe o irmão Luizinho, querido, quantos já eram aqui, traga uma porta aberta, Deus abençoe a porta hoje aqui, você crê? Aleluia, havia, a Bíblia diz que no Evangelho de Marcos, a Bíblia 5, versículo 8, uma mulher colocou no seu coração dizendo assim, ó, se eu apenas tocar, eu sei que eu receberei a vitória, se eu apenas tocar nas suas vestes, o milagre acontece, querido, quantos tocaram Jesus nesta noite, a Bíblia colocaram, pode soltar, querido,